Em 2014, o plenário realizou 190 sessões, 74 delas deliberativas. Os senadores aprovaram 191 matérias, entre elas, nove mudanças na Constituição. A PEC das Defensorias, por exemplo, estabelece que em oito anos, todas as comarcas do país devem contar com pelo menos um defensor público. O Senado, hoje, dá mais um passo no reconhecimento da importância da Defensoria Pública e, assim, como consequência, privilegia o acesso dos mais necessitados à justiça no Brasil. Para estimular a economia, os senadores prorrogaram os benefícios da Zona Franca de Manaus até 2073 e reduziram a carga de impostos sobre as microempresas. O texto muda as regras da chamada substituição tributária. Na prática, beneficia 8,5 milhões de micro e pequenos empresários. Nós temos um universo, hoje, mais ou menos de um milhão e meio de empresas submetidas a esse regime. E a estimativa é que isso ficaria reduzido agora a algo como 300 mil empresas, mais ou menos. Portanto, trata-se de um ganho muito expressivo. O plenário aprovou ainda uma das propostas mais esperadas por governadores e prefeitos de todo o país. O projeto que reduz as dívidas de estados e municípios com a União. O texto troca o indexador usado para calcular os débitos, sai o IGPDI e entra o IPCA. A nova lei também reduz os juros de 6% a 9% para 4% ao ano. Não gera nenhuma instabilidade financeira, nenhuma dúvida em relação aos credores. Pelo contrário, é uma dívida garantida que apenas passa de uma esfera para outra e alivia os estados para eles tocarem os seus programas de desenvolvimento. Na área social, o plenário deu um passo importante para proteger crianças e adolescentes. Os senadores aprovaram a lei Menino Bernardo, uma homenagem ao garoto Bernardo Boldrini, de 11 anos, encontrado morto no Rio Grande do Sul. O pai e a madrasta são suspeitos do crime. A apresentadora Xuxa Meneghel participou da sessão. O texto garante o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Pais que descumprirem a lei ficam sujeitos a advertência, tratamento psicológico e cursos de orientação. Das medidas para reforçar a segurança, o plenário aprovou o projeto que previne e pune o tráfico nacional e internacional de pessoas. Outra proposta inclui no Código Penal o crime de feminicídio. O assassinato de mulheres passa a ser um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de prisão. Isso qualifica, na verdade, aquele homicídio praticado por uma questão de gênero, pelo fato de ser mulher. Isso é importante para as pesquisas, isso é importante, inclusive, porque o crime vai ter uma pena maior. E isso contribui para evitar que haja esse tipo de crime no nosso país. Ainda na segurança, o plenário ampliou de 4 para 5 anos a pena para o crime de contrabando e reduziu o prazo para a destruição de drogas apreendidas pela polícia. Em vez de esperar o fim do processo, a incineração deve ocorrer em 30 dias. Nesse intervalo, a droga pode ser roubada, furtada por uma quadrilha, por um policial corrupto, por um funcionário público. O Senado criou ainda o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Todos os profissionais do país devem receber R$ 1.014,00 por 40 horas de trabalho semanais. O plenário também aprovou uma medida para estimular a entrada de negros no serviço público. A cota de 20% vale para órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A aprovação desse projeto de lei, ele abre para nós no Brasil a possibilidade de utilização do princípio das ações afirmativas também no mercado de trabalho, que como nós sabemos, é um dos espaços onde mais incidem as discriminações raciais e de gênero. Os senadores aprovaram a Política Nacional de Cultura Viva, que estimula a produção e a difusão da arte no país. E para resgatar uma dívida histórica, o plenário concedeu pensão vitalícia de dois salários mínimos aos ex-integrantes do Batalhão Suez. A tropa brasileira foi responsável por manter a paz e a segurança entre Israel e Egito em 1956. Os senadores também concederam indenização de R$ 25 mil aos seringueiros que trabalharam na extração da borracha da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Dedicar uma vida não apenas no esforço de guerra, mas dedicar uma vida à conservação, à preservação do maior patrimônio do povo brasileiro, que é a floresta amazônica e a região.